A realidade da população carcerária no Brasil está mudando cada vez mais as mulheres são presas. A presença delas no tráfico de drogas é uma das principais causas para este aumento. Só no Distrito Federal, a penitenciária feminina abriga quase 600 detentas. O repórter Justiça mostra que, principalmente para as mulheres, projetos de inserção social são uma medida de extrema importância. São elas que encontram mais dificuldade em conseguir emprego e voltar à convivência familiar após o cumprimento da pena. A realidade é dura, difícil e às vezes é inaceitável ser privada de liberdade. A vida aqui dentro não é fácil. Não é fácil, dia a dia você convive com muitas pessoas, assim, que tem muitas que são legais, assim, que são muito de boa, só que tem muitas, assim, que não são, entendeu? O dia a dia, Marcelo, não é bom, a cadeia está super lotada, então é muita gente. A comida é péssima, então, assim, é muito sofrimento. E não importa o delito cometido, a forma como chegaram à criminalidade, se a prisão ocorreu devido a um flagrante ou não, a reação de muitas é semelhante. Leva-se um tempo para aceitar. Eu cheguei a parar no hospital, que foi um desespero, uma coisa que eu pensei que tinha acabado a minha vida, tinha acabado tudo para mim. Foi um desespero grande. Uma hora eu pensei, acabou, não consegui passar o tempo todo aqui dentro. Você pensa, você pensa na família que está lá fora, as pessoas que você ama, tudo. É muito triste. Você tem filhos? Tenho, tenho dois filhos. 22 anos e 8 meses foi a pena estabelecida para Tereza por tráfico de drogas. O marido já era traficante, foi condenado e preso pelo mesmo crime. Mesmo tempo que eu tinha medo, ele me tratava bem, era um marido dedicado, graças a Deus, para mim, para meus filhos, não me deixou falta nada. Ele sempre previneu, o que eu mais tinha medo era de eu vir acontecer isso e eu estar aqui. Porque eu jamais um dia pensou de eu vir parar aqui. E quem me enxer era ele, não era eu. E o que aconteceu, que eu vim junto. Tereza apenas engrossa uma estatística que cresce anualmente. Mais de 90% das prisões de mulheres são decorrentes do tráfico de drogas. O que chama a atenção nesta estatística é que também, na maioria dos casos, a ligação com o tráfico é indireta. Ela não é a chefe ou a comandante desse tráfico. Na verdade, a mulher, na maioria dos casos, é utilizada como mula, ou seja, como uma pequena traficante, e que se beneficia do tráfico como um todo. Ela não é a grande gestora do tráfico, do crime envolvendo o tráfico de drogas, que continua sendo os homens. E isso traz uma consequência devasta para o sistema. Por quê? Eu diria que até uma injustiça. Porque o companheiro masculino da mulher, via de regra, ele está cumprindo pena por um crime não é de homem. Um roubo, um furto, um estelionato. E aí ele obriga, ou ele força a companheira, a mulher, a entrar com a droga no sistema, seja para consumo próprio, seja para quitar uma dívida com o tráfico, seja para vender aquela droga dentro do sistema. E aí a mulher é presa por um crime é de homem. Ela fica muito mais tempo presa do que ele, porque o requisito legal para receber o benefício é muito mais severo. Parte do diagnóstico sobre a real situação dentro do sistema prisional é levantada durante os mutirões carcerários. Realizados pelo Conselho Nacional de Justiça desde 2008, permitem a revisão de processos e a libertação de quem já cumpriu a pena, mas ainda está na penitenciária. Até o ano passado, a ação contava com a participação de 24 estados e do Distrito Federal. Os mutirões carcerários, eles têm um duplo viés. Para o apenado, para as pessoas presas, é óbvio, é a obtenção da liberdade. Para aqueles que já tinham direito a esse benefício, ou que tiveram seu benefício negligente, de alguma forma, pelo poder judiciário. Já deviam estar na rua e não estavam. Nessa perspectiva de 2008 até início de 2011, nós tivemos 30 mil pessoas beneficiadas. Parte dessas liberações foram para mulheres. Elas ainda são minoria dentro dos presídios. Dos 513 mil presos no país, menos de 10% são do sexo feminino. Mas o percentual aumenta todos os anos. Em 2000, 3,5% a 4% da população carcerária era de mulheres. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, no fim do ano passado, já representavam 7%. Esse número, embora ainda esteja dentro das estatísticas mundiais, onde o encarceramento feminino chega em torno de 6, 7, 8, até 10%, embora o Brasil ainda esteja, esse número, esse aumento tem sido em progressão geométrica. Ou seja, no Brasil, assim como em outros países do mundo, não apenas o Brasil, nós temos encarcerado cada vez com maior frequência as mulheres. E mulheres de perfil muito determinado. Pobres, geralmente negras ou pardas, embora exista um número maior hoje de mulheres da raça branca dentro das penitenciárias brasileiras. E com esse perfil bem definido. A falta de condições financeiras de emprego para garantir o sustento da família faz com que o tráfico de drogas se torne uma opção atrativa de sobrevivência. A Beilda, por exemplo, foi presa aos 23 anos. Ela e o marido não tinham emprego, mas precisavam sustentar a filha recém-nascida. Ela garante ter se tornado traficante porque não encontrou trabalho. Você conseguia tirar quanto por mês com o tráfico? Um tráfico por mês, uns 500, 600, até mil. E aí, junto com o seu marido, vocês conseguiam ter uma vida estável? Conseguiu. Não foi um preço muito alto? Foi. Foi um preço muito alto. Porque hoje você não está com ela, você está aqui dentro. Isso mesmo. Por isso mesmo que, assim, eu me arrependo. Me arrependo muito. Porque minha filha sofreu muito, assim, no começo. Entendeu? Porque ela era muito apegada a mim. Então, assim, no começo foi muito difícil para ela. E como é que é para você hoje estar longe dela? Você já está há dois anos aqui. Já está há dois anos aqui. Ela vem de vez em quando, assim, uma vez e meia, de 15 em 15. Mas, assim, ela sempre, ela é bem apegada a mim. Ela sempre conversa comigo, pergunta quando que eu vou voltar para casa. Então, assim, hoje já me arrependo bastante. Agora está mais perto de eu ir embora. Eu pretendo mudar de vida. Eu aprendi muita coisa aqui dentro. Agora, Adeuda, você sabe que não vai ser uma realidade fácil, né? A mesma dificuldade que você encontrou antes é o que você vai se deparar. quando sair daqui. Você acha que ainda assim vai ser possível se manter longe do crime? Eu acho que sim. Porque o que eu não tinha era uma profissão. Hoje eu tenho uma profissão. Hoje eu tenho uma profissão. Hoje eu faço muitas coisas. Eu faço de tudo. Faço umas coisas lindas que... Eu acho que dá para sobreviver lá fora agora. É muito triste. Você pensa que é tanto de tempo que você vai ficar aqui. Porque tem que você ficar afastada da sua família, das pessoas que você gosta. Aí, que vai se focando você aqui dentro. Eu penso em sair daqui, continuar o que eu estou fazendo aqui. Porque eu vou ter muitas oportunidades que eles estão me oferecendo, graças a Deus. E eu quero seguir lá fora. A seguir o presídio, que é um dos exemplos do país, em reintegração social. O trabalho, ao longo de três anos, reduziu a reincidência em crimes. Os detalhes, depois do intervalo. Parece pouco, mas uma simples aula de costura pode mudar o futuro profissional de mulheres condenadas pela justiça. A colmeia preside o feminino do Distrito Federal, abriga sentenciadas nos mais diversos regimes. Enquanto cumprem pena ou aguardam o julgamento definitivo pelo Poder Judiciário, essa população carcerária participa de atividades profissionalizantes ou voltam às salas de aula. Elas estão privadas de liberdade, mas não perderam a esperança de voltar à sociedade e dar início a uma nova vida. Nós temos quase 700 internos ao todo. Não temos só mulheres. Temos homens na medida de segurança. A nossa realidade é completamente diferente dos outros presídios, porque a gente tem todos os regimes num lugar só. A gente tem medida de segurança masculina, temos medida de segurança feminina, temos todos os outros regimes fechados, semiabertos, sem benefícios, semiabertos com trabalho, semiabertos com trabalho e saída. Então, assim, é uma salada. E a gente tem que administrar tudo isso. A realidade é muito semelhante à maioria das penitenciárias brasileiras. Falta infraestrutura, há excesso de presos e os recursos são escassos. Algumas celas que caberiam com dignidade 12 mulheres, tem celas que eu tenho 29. Mas no presídio feminino do Distrito Federal, mais conhecido como Colmeia, a equipe dribla os problemas com o apoio de voluntários e parcerias fechadas com empresas. Parte dos materiais usados aqui vem de doações. Há três anos atrás, eu tinha oito mulheres, geralmente, no trabalho externo, 10. Hoje eu tenho 80 ou mais. E perspectiva para contratar muito mais. A gente tem sempre que acreditar. E a gente tem tido experiências boas. A chave para a ressocialização é o trabalho. Oferecer uma profissão às presas foi o caminho para reduzir algumas estatísticas. O investimento começou há três anos e, desde então, a reincidência caiu. O comportamento das detentas melhorou. Começou quando oficinas de artesanato e profissionalizantes passaram a fazer parte da rotina do local. A gente teve dezenas de mulheres que aprenderam, passaram por nossas oficinas, principalmente pelo patchwork, e saem daqui e continuam a produzir lá fora, sabe, me dão notícia e não voltam. É uma experiência boa. Foi aqui que Maria Madalena encontrou uma forma de passar adiante todo o conhecimento de costura. Quando recebeu o convite para coordenar as oficinas de patchwork, imaginou que aqui haveria um cenário bem diferente. Bateção de panela, muita gritaria, entendeu? E por isso que eu fiquei surpresa quando cheguei aqui e vi as meninas trabalhando. Colchas, travesseiros, caminhos de mesa, toalhas, bolsas. Tudo é produzido pelas detentas sob a orientação da professora. Boa parte dos produtos é comercializada em uma das feiras mais tradicionais de Brasília, na Torre de TV. Elas mesmas são curiosas, abrem a revista e falam, professora, eu estou fazendo isso, está legal? Isso aí, muito bem, não esperem eu chegar aqui para falar o que tem que ser feito. Isso aí é muito importante, a pessoa criar, ter a vontade de aprender cada dia mais. Em seis anos de trabalho, muitas já conseguiram, inclusive, a carteira de artesã. O documento é expedido pela Secretaria de Trabalho do Distrito Federal. E para ter acesso a ele, todas as detentas passaram por testes de aptidão e técnica. Elas não vão precisar de arrumar um emprego, elas têm o próprio emprego. Basta sair daqui e trabalhar o que elas aprenderam. A maioria já tem planos para quando cumprir a pena. Quem trabalha ou estuda dentro do presídio tem a pena reduzida. Cada dia de ofício ou na sala de aula representa três dias a menos na penitenciária. Nunca mais vou entrar nesse lugar, nunca mais. Nem por visita eu não quero voltar num lugar desse. Nunca mais. A capacitação de presas é considerada um dos caminhos mais promissores para a volta delas à sociedade. O povo acha que a partir do momento que uma pessoa é condenada, ele deveria cumprir aquela pena todinha dentro da cadeia. Mas o nosso sistema prisional, o nosso sistema de execução penal, ele tem por filosofia, ele tem por base o que a gente chama de sistema progressivo. O preso necessariamente, ele passa do regime mais gravoso para o regime menos gravoso. E à medida que ele faz esse caminho, ele vai conquistando benefícios. Benefícios, inclusive, externos, de ir para a rua. Como, por exemplo, o trabalho. O preso que está no regime semiaberto, em regra, em tese, ele tem o direito ao trabalho externo. Ao lado da oficina de artesanato funciona a costura industrial. Aqui trabalham cerca de 20 presas. São uniformes para o GDF e para os presos da Papuda, até mesmo para os servidores públicos, a Cagem de Fásica. São basicamente uniformes para hospitais? Hospitais, para a Papuda, o jaleco para hospital, para médicos. Você gosta do que faz? Adoro. Como é que é? Você aprendeu aqui ou você já sabia fazer isso? Não, eu aprendi aqui. Eu tenho um curso. Eu fiz um curso aqui de três meses. Ganhei o diploma e hoje em dia sou uma profissional, né? Quer dizer, quando sair daqui você tem uma profissão. Tem, graças a Deus. Taina tem 21 anos. Começou a trabalhar em agosto do ano passado. Chegou à penitenciária grávida. Ganhou a filha no local, mas ficou com ela apenas durante o período de amamentação. Aí foi muito ruim, né? Fiquei muito triste, só que aí depois, como a Tatiana já trabalhava aqui, aí ela conseguiu aqui para mim a remissão. E aí trabalhar hoje é bom? É ótimo. O que você aprendeu ao quadro? Eu faço várias coisas. Faço barra, monto jaleco, calças. Faço várias coisas. O tempo passa rápido? Passa, bastante. Tem que ser presente. Quais são os seus planos para você sair daqui? Inclusive, qual é a sua profissão? Trabalhar, correr atrás de um emprego, né? Que, para eu não poder sustentar os meus filhos. Porque isso aqui, isso é uma coisa lá fora para mim. Já vai ser uma coisa que eu aprendi aqui dentro, que eu posso fazer lá fora. Então, está valendo a pena, né? Vale muito a pena. Não apenas roupas, uniformes são produzidos aqui. Acessórios também. E a matéria-prima vem de algo que a maioria das pessoas descarta. É isso mesmo. Aqueles lacres que a gente encontra nas latinhas de refrigerante, se transformam em cintos, bolsas. E a Eunice já está craque nisso, né, Eunice? Tem que ter muita paciência. Tem que ter muita paciência para não errar nem o ponto e nem as cabeças do lacre. Os pontos são bem pequenininhos, né? Bem pequenininhos, né? Então, porque se a gente errar, vai ter que desmanchar tudo. Para não estar de novo e não estar bem bonito. Porque se teve um erro e a pessoa que for comprar, ela não vai comprar porque era aquele erro. Então, nós temos que ter muita paciência. E quando sair daqui, vai fazer isso? Vou. Vou continuar, vou dar comida para os meus filhos, né? Vou dar uma educação para eles. O que a mamãe deve fazer com o filho, para não botar ele nem mal no caminho. É um exemplo muito salutar, é o da empresa privada, que se instala no interior do cárcere e já capacita essas mulheres para o momento em que elas vão para um regime semiaberto ou mesmo para o aberto, elas já sejam aproveitadas. Porque uma mão de obra é um tempo, o tempo da prisão. E a perspectiva de tempo, é interessante que a gente note isso. Para quem está preso, para quem está solto, é absolutamente diferente. Para quem está preso, o tempo não passa. E se eu não tiver nenhum tipo de ocupação, a pessoa praticamente enlouquece dentro do cárcere, seja homem ou mulher. Então, o que acaba acontecendo? Quando ela tem esse tipo de atividade, ela ocupa sua mente, ocupa o seu tempo e se sente valorizada. E melhor do que isso, ela consegue algum tipo de renda, ainda que pequeno, quando instalada dentro da prisão, e depois ela tem essa perspectiva de conseguir um trabalho lícito. A seguir o dia a dia, dentro do presídio, o que pensam e esperam as presas para o futuro. Os detalhes depois do intervalo. Até já. Elas chegam ao crime influenciadas pelos maridos, namorados e as estatísticas comprovam que as mulheres são mais penalizadas porque, ao contrário dos parceiros, geralmente são pegas em flagrante e respondem por crimes hediondos. Quando chegam à cadeia, se deparam com uma realidade cruel e solitária. Eu, a mulher, encontrei uma mulher e a mulher falou para eu levar uma droga presente que ela ia me dar um dinheiro. Quanto ela ia te dar? Ah, 200 reais. Que droga que era? Maconha. Eu conheci um rapaz, me envolvi com drogas muito cedo, ele mexia com drogas e eu caí na tentação e fui vender drogas junto com ele. Foi onde foi o meu mal, a casa caiu e nós rodamos, nós dois. O que você vendia? Maconha, pedra, cocaína, tudo. Os relatos de como elas vieram parar aqui são muito parecidos. O destino e a condenação pela justiça também. Tráfico de drogas é considerado crime de hondo, a pena varia de 5 a 15 anos de prisão. Você não chegou a contar que a mulher que tinha pedido para... Não. Fiquei com medo. Você preferiu dizer que... Era a minha. Que o dinheiro era fácil, estava precisando, não pensava nas consequências. Fui me iludir. Dinheiro fácil. Compensou? Não. Não, porque eu já estou aqui já, vai fazer dois anos. Hoje, eu me arrependo muito. Não voltaria atrás. Voltaria atrás e não fazia o que eu fazia. Como é que você acha que seria a sua vida? Puxa, eu não sei explicar. Porque eu vivi uma vida assim, conturbada. Muita droga, muita festa. Era conturbada a minha vida. Hoje, eu não sei. Eu não sei explicar. Às vezes, eu estaria até morta, né? Atrás das grades, elas se deparam com uma realidade dura. As condições do presídio estão muito precárias, estão super lotadas. A gente está convivendo num quarto com 12 camas. Além da capacidade de estar com 25 internos, uma dormindo em cima da outra, a situação está difícil. Tem muita pessoa que está passando tempo de ir, entendeu? E a gente está sem nenhuma resposta e a cabeça está soltando. Mas os problemas vão além do espaço físico. Inclusive, por exemplo, problemas de alimentação. Nem toda a mulher e nem todo homem podem se alimentar com o mesmo tipo de alimentação. Há mulheres que precisam, diante das suas circunstâncias, por exemplo, quando ela é lactânica, de uma alimentação específica. Isso, na maioria dos presídios brasileiros, não é nem um pouco observado. Isso gera uma série de consequências. Na maioria dos estados, nós temos médicos generalistas para tratar dos problemas femininos e não ginecologista. Não há espaços físicos adequados para o cumprimento da pena das mulheres. Não há espaços físicos para o tratamento dessas mulheres quando elas dão à luz no interior do cárcere. Uma coisa bastante comum dentro das penitenciárias brasileiras. Então, tudo isso faz com que a mulher sofra uma sobrepena. Para quem tem filhos dentro do presídio ou engravida durante a prisão, fica ainda mais complicado. Ah, não é o que toda mãe queria, né? Porque minha primeira filha eu nunca imaginei ter ela aqui dentro. Tem ajuda, tem doação de faldas, roupas. Isso aí tudo bem. Mas o bom mesmo é estar em casa. Geralmente, um bebê que nasce no presídio é mantido com a mãe até o fim do período de amamentação. Mas não existe uma regra. Pode-se iniciar os seis meses e termina-se, culmina-se com até um ano e meio, como regra. Agora, isso não evita que nós tenhamos ainda hoje, nas prisões brasileiras, crianças com dois, três anos, cumprindo penas com suas mães. O que é uma situação absolutamente ilegal, inconstitucional, dado que a Constituição Federal determina que a criança e o adolescente são prioridade absoluta. Em São Paulo, por exemplo, uma determinação da Secretaria de Administração Penitenciária permite que a criança fique com a mãe até os seis meses de vida e a partir daí comece a transição, ou para familiares, ou para que fiquem sob a proteção do Estado. Em São Paulo, onde existe essa regra um pouco mais rígida, se observa o caso concreto, a situação da mulher e da criança no caso concreto. Porque daí entram estudos interdisciplinares e atuação de outros profissionais, como psicóloga, assistente social, que vão verificar a situação da mãe e da criança, dessa relação mãe-bebê, para então fazer essa transição. Alguns são encaminhados para adoção, não é maioria. Mas sempre tem algum que tem que ser encaminhado para adoção. Mas a maioria tem família lá fora que não tem muita estrutura, mas cuidam. Geralmente a avó já cuida de mais três, quatro, cinco netos, leva mais um para casa. No presídio feminino do DF, as mães com bebês ficam numa ala separada. Grande parte das fraldas usadas pelas crianças são disponibilizadas pelo Estado. Mas leite em pó e alimentação específica para bebês dependem de doações. Recém-nascidos com problemas ou que necessitem de algum tipo de tratamento específico, recebem acompanhamento. As mães têm acompanhamento psicológico, lá tem tipo oficina das mães com os bebês, sabe? Para estimular mesmo o contato, colocar elas à par da responsabilidade de ser mãe. Porque a gente tem várias mães que inclusive já deram outros filhos antes. Agora, do outro lado, a gente tem mães que começam a chorar no dia que o neném nasce, pensando no dia que ele vai embora. Pensando que daí é seis, oito meses ele vai para casa. As penitenciárias femininas, na maior parte, na maioria, são improvisadas, ou seja, a sua destinação arquitetônica não foi, não foi construída pensando em mulheres. E aí tem uma série de consequências, falta de espaço, seja de recreação, de maternidade, ou seja, falta de estrutura física e, consequentemente, falta de políticas públicas adequadas para o cumprimento de pena de mulheres. A gente fica por aqui. Escreva para a nossa equipe com sugestões de novas reportagens. O endereço é repórter.justiça.sensedilha.stf.just.br Até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto